Conversa com o meu povo Durante esta semana se realiza em Paris, na França, a grande cúpula mundial a respeito do clima, do meio ambiente e do clima. Paralelamente são tratados tantos outros assuntos e coloca-se muito em relevo também a situação de terrorismo, de instabilidade, de violência que existe em nosso tempo. Tudo isso vem à tona para o tratamento, a discussão entre esses representantes dos vários países do mundo inteiro nessa conferência promovida pela ONU. As pessoas perguntam o que a igreja pode fazer neste campo. Observam apenas duas coisas. O Papa Francisco fez uma encíclica sobre o cuidado da casa comum. E nós voltaremos agora mesmo sobre o texto dessa encíclica. Aqui no Brasil, a CNBB e também outras igrejas unidas na campanha da fraternidade ecumênica do próximo ano, nós trataremos um tema que é de grande responsabilidade, que é o saneamento básico. Então, não só a igreja católica, mas outras igrejas também, nós nos antecipamos aquilo que os grandes do mundo estão discutindo. E já oferecemos a nossa participação, a nossa corresponsabilidade. É muito importante saber que os líderes das diversas igrejas vão à frente, começam, dão passos e ajudam para que o mundo entenda aquilo que deve ser feito justamente na linha da preservação do meio ambiente. E nós queremos trazer um pouco da encíclica do Papa Francisco a respeito do cuidado com a nossa casa comum. E o Papa insiste dizendo que o clima, este assunto da conferência que se realiza na França, o clima é um bem comum. É um bem de todos e um bem para todos. Sabemos que há um sistema muito complexo, que tem a ver com muitas condições essenciais para a vida humana. Há um consenso científico muito consistente, que diz estarmos diante de um preocupante aquecimento do clima em nosso planeta. Nas últimas décadas, este aquecimento foi acompanhado por uma elevação constante do nível do mar, sendo difícil não o relacionar ainda com o aumento de acontecimentos meteorológicos externos, embora não se possa atribuir uma causa cientificamente determinada a cada fenômeno particular. A humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de mudanças de estilos de vida, de produção, de consumo, para combater este aquecimento, ou pelo menos as causas humanas que produzem ou acentuam este aquecimento. É verdade que há muitos fatores, há também o vulcanismo, as variações da órbita e do eixo terrestre, o ciclo do Sol, e daí por diante outras explicações científicas que nos aproximam da compreensão deste fenômeno. Mas muitos estudos científicos indicam que a maior parte do aquecimento das últimas décadas é devido a alta concentração de gases com efeito estufa emitidos sobretudo por causa da atividade humana. E a ciência e a técnica nos ajudam a entender isso. A sua concentração na atmosfera impede que o calor dos raios solares refletidos pela Terra se dilua no espaço, isto é, agravado de forma significativa pelo modelo de desenvolvimento baseado no uso intensível de combustíveis fósseis, que está no centro do sistema energético mundial. Incindiu também a prática crescente de mudar a utilização do solo, especialmente a questão do desflorestamento para a finalidade agrícola. Como todos podemos perceber, não é possível hoje pensar apenas na Amazônia, ou pensar apenas no Brasil, ou pensar em outras regiões do mundo. É necessário que todo mundo comece a pensar no conjunto, porque o clima não vai até onde está a fronteira de um país. E nós sabemos que um país com alto consumo de combustíveis, alto consumo de outras coisas que causam poluição pela atmosfera, tudo isso circula e prejudica a todo mundo. Uma informação técnica importante, que o Papa recolheu e colocou também na encíclica, o aquecimento, e influi sobre o ciclo do carbono. Cria um ciclo vicioso, que agrava ainda mais a situação, que vai causar consequências sobre a disponibilidade de recursos essenciais, como a água potável, a energia, produção agrícola das áreas mais quentes, e provocará a extinção de parte da biodiversidade do planeta. O derretimento das calotas polares e dos glaciares, a grande altitude, ameaça com uma liberação de alto risco de gás metano. E a decomposição da matéria orgânica congelada, poderia acentuar ainda mais a emissão de anídrico carbônico. São informações técnicas que o Papa recolheu e contribui para nós sabermos mais dessas coisas. Entretanto, a perda das florestas tropicais piora a situação. E aqui já chegamos perto de nós, pois essas ajudam a mitigar a mudança climática. A poluição aumenta a acidez dos oceanos, compromete a cadeia alimentar, marinha. E se a tendência atual se mantiver, este século poderá ser testemunho de muitas mudanças no clima, inauditas e uma destruição sem precedentes dos ecossistemas, com graves consequências para todos nós. Por exemplo, a subida do nível do mar pode criar situações de extrema gravidade, se se considera que um quarto da população mundial vive à beira-mar ou muito perto dele. E a maior parte das grandes cidades estão situadas em áreas costeiras. Em poucas palavras, o Papa resumiu coisas que são preocupações e que esta semana, este período, estes assuntos todos são discutidos nesta grande conferência da ONU sobre as mudanças climáticas. As mudanças climáticas são um problema global, com muitas implicações ambientais, sociais, econômicas, distributivas, políticas, constituindo atualmente um dos principais desafios para a humanidade. Provavelmente, os impactos mais sérios recairão sobre os países em vias de desenvolvimento, como o nosso. Muitos pobres vivem em lugares particularmente afetados por fenômenos relacionados com aquecimento e seus meios de subsistência dependem fortemente das reservas naturais. E depois, de outros meios, por exemplo, a pesca e os recursos das florestas. Populações que não possuem outras disponibilidades econômicas nem outros recursos para adaptar-se aos impactos e às mudanças. E as pessoas gozam de difícil acesso à proteção social. Por exemplo, as mudanças do clima dão origem a migrações de animais e vegetais que nem sempre conseguem adaptar-se. Isso, por sua vez, afeta os recursos produtivos dos mais pobres que são forçados a emigrar com grande incerteza quanto ao futuro de sua vida e de seus filhos. Imaginem que o Papa escreveu essa encíclica antes de todo esse fenômeno gravíssimo de migração que está ligado às guerras, mas está ligado também à questão climática. Vejam o que diz o Papa É trágico o aumento de imigrantes em fuga da miséria gravada pela degradação ambiental que não sendo reconhecidos como refugiados carregam o peso de sua vida abandonada sem qualquer proteção. Infelizmente, existe uma indiferença perante essas tragédias que estão acontecendo em diversas partes do mundo. A falta de reações diante dos dramas de nossos irmãos e irmãs é sinal da perda de sentido, de responsabilidade pelos nossos semelhantes sobre o qual se funda toda a sociedade civil. Muitos daqueles que detêm mais recursos ou poder econômico parecem concentrar-se, sobretudo, em mascarar os problemas ou ocultar os seus sintomas. Basta ouvir os relatos dos discursos nesses dias das grandes autoridades do mundo como é fácil fugir da responsabilidade. E aí, essas autoridades às vezes procuram apenas reduzir alguns impactos negativos das mudanças climáticas. Mas, muitos sinais mostram que as coisas poderão ser piores se continuarmos com os meios de produção e de consumo. Daí, o apelo do Papa é o urgente e imperioso desenvolvimento de políticas capazes de fazer que essa emissão de gases se reduza drasticamente, por exemplo, substituindo os combustíveis fósseis e desenvolvendo fontes de energia renováveis. No mundo, é exíguo o nível de acesso a energias limpas e renováveis. Mas, ainda é necessário desenvolver tecnologias de acumulação dessa energia. Alguns países registram avanços que começam a ser significativos, mas ainda é longe de atingir uma produção importante segundo as necessidades. Houve também alguns investimentos em modalidades de produção e transporte que consomem menos energia e exigem menor quantidade de matérias-primas, assim como modalidades de construção ou reestruturação de edifícios para se melhorar a sua eficiência energética. Mas, tudo isso ainda está longe de se tornar presente em toda a sociedade no mundo inteiro. Como estamos percebendo, o Santo Padre se antecipou. Tenho a impressão de que se estes grandes do mundo que durante estes dias discutem lá na França a respeito das mudanças climáticas, porventura tiverem nas mãos a encíclica do Papa, porque depois ele faz propostas muito sérias e propostas que começam, como eu já disse no programa anterior, começam em nossa casa. com a nossa responsabilidade, a nossa participação, o nosso compromisso, soluções que parecem extremamente simples e, no entanto, elas correspondem exatamente à mudança de mentalidade e à mudança do coração, quando a gente enxerga as coisas de uma forma diferente, para construir um mundo que seja mais digno dos filhos de Deus, um mundo como o nosso Senhor quer para todos os seus filhos e não para apenas algumas pessoas. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, eu quero, junto com você, dar graças a Deus por tantas coisas que ocorrem em nossa vida de igreja. A minha saudação, o meu cumprimento de forma muito especial a todas as pessoas que começam por esses dias, já a realizar, alguns lugares começam mais cedo, as novenas de Natal. As paróquias, que têm esse costume, aliás, muito próprio do nosso jeito de viver, a igreja, o costume de fazer essas peregrinações, de fazer esses encontros por famílias, para preparar as grandes datas da igreja. O que acontece também conosco agora, em função da preparação do Natal do Senhor. Quero desejar que todas as pessoas que lideram estes grupos de novena de Natal, possam trabalhar, e muito bem, para ajudar a todos, a fim de assim, nós vivermos com intensidade o Natal do Senhor, que já se aproxima. E agora vamos a respostas de perguntas que as pessoas nos enviaram. São perguntas ainda feitas na paróquia de Cristo Rei. A primeira delas é de Paula Lima. Dom Alberto, eu gostaria de saber, se fala muito nos fins dos tempos. esse fim de tempos é de um por um, é de todos de uma vez só. Muito obrigado, Ana Paula, pela sua pergunta. A gente sempre tem que enxergar dois lados, duas coisas. Nós ouvimos, durante esse período, na liturgia, textos que eram de linguagem apocalíptica, Jesus anunciando o fim do mundo, anunciando a destruição de Jerusalém, então a gente lê esses textos e pensa naquilo que aconteceu historicamente, a destruição da cidade e nós também pensamos na realidade do final dos tempos. Nós todos, a senhora, eu, nós todos, mais cedo ou mais tarde, seremos chamados a nos apresentarmos diante do tribunal de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, todo homem morre apenas uma vez e logo em seguida vem o juízo. Depois que nós morrermos, nós nos encontramos com o Senhor, então nós veremos aquilo que foi de acordo com a sua palavra ou não em nossa existência. Certamente, será uma experiência de dor e ao mesmo tempo de alegria, porque daí nós partimos para esse abraço definitivo com o Nosso Senhor. Mas nós sabemos que um dia vai chegar à plena realização este mundo. Deus é que sabe quando será. Pode ser hoje, daqui a milhões de anos. Não temos que nos preocupar. Por isso, a recomendação que faço, Dona Paula, é que cada um de nós viva cada momento como se fosse o primeiro, o único e o último. viver bem para amar a Deus e amar o próximo. Quando chegar o nosso momento de nos apresentarmos diante do Senhor, estejamos prontos e estejamos bem preparados. Segunda pergunta é de Paulo Gomes. A minha pergunta para o bispo vai sobre o católico versus protestante. Por que tanta hostilidade como nós católicos devemos proceder? Muito obrigado, Paulo, pela sua pergunta. Certamente, as limitações humanas da parte de católicos, da parte dos protestantes ou evangélicos, historicamente, causou muitos e muitos problemas. você vai assistir períodos em que houve agressividade da parte dos católicos, você vai assistir períodos de agressividade da parte dos protestantes. quando você pergunta o porquê tanta agressividade, eu diria que nós somos responsáveis pelo nosso tempo. Nós todos, responsáveis pelo tempo que é nosso. E aí, se um católico disser assim, ah, eu fui perseguido pelos protestantes, ou os protestantes disserem, ah, eu fui perseguido pelos católicos, e a gente vai carregar esse pacote de peso das gerações anteriores, penso que a conversão a Jesus Cristo deve suscitar em todos nós a mesma atitude de disponibilidade, de perdão, de misericórdia uns com os outros, para não julgar o outro porque ele é de uma igreja evangélica ou que eu não seja julgado por ser católico. Mas nós temos muitas coisas em comum a serem procuradas. Eu recebi nesses dias um noticiário a respeito de um encontro ecumênico de bispos promovido anualmente pelo movimento dos folcolares. Era impressionante ver aqueles bispos de várias igrejas, muitos deles eu conheço, então, eles se reuniam lá na Turquia, em Istambul, estavam também com o patriarca Bartolomeu, que os recebeu. Então, nós vemos como aqueles bispos passaram aqueles dias ali em oração, em diálogo, em crescimento, na possibilidade de uma experiência bonita de comunhão. É impressionante como isso é possível. E nós também temos que construir aqui, neste ano de 2016, que se aproxima, nós teremos mais uma vez uma campanha da fraternidade organizada ecumenicamente. e aí fica o convite aqui, outros grupos religiosos que quiserem fazer conosco durante a quaresma essa experiência de fraternidade, que nós construamos esta possibilidade de relacionamento fraterno, bonito e construtivo. Próxima pergunta é de Sr. Raimundo Rodrigues. Sr. Bispo, o senhor, que é uma pessoa consagrada a Deus, à igreja e aos irmãos, o senhor sabe, todos nós sabemos que o mundo hoje vive muita ganância, o ódio e a ambição. Mas nós sabemos que nós temos um coração santo, um coração de carne, um coração para Deus. Se nós seguirmos a trilha do Senhor Jesus, a sua caminhada e nós fizermos a nossa convenção, nós temos direito à salvação? Muito obrigado, Sr. Raimundo. A sua pergunta, se a gente se comportar bem, nós temos direito à salvação? A Sagrada Escritura nos ensina que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Da parte de Deus, Ele quer salvar a todos. Só que a salvação não é uma coisa de comércio, eu faço alguma coisa, garanto a salvação. Não. Quando nós nos aproximarmos diante de Deus, o Senhor ou eu, nós teremos a certeza de que fomos salvos por pura misericórdia de nosso Senhor. E é importante que exista essa convicção em nós para nós vivermos bem a nossa vida. Salvação é graça, salvação é dada por Deus, mas este dom pede da nossa parte a responsabilidade, o envolvimento, o compromisso. As duas coisas têm que caminhar juntas. Rômulo Guimarães, também da Palma de Cristo. Dom Alberto, eu gostaria de saber, de ter uma opinião sua a respeito do serviço prestado pelas guardas paroquiais e também qual seria a melhor forma dessas guardas viverem o ano eucarístico. Caríssimo Rômulo, muito obrigado e aproveito para cumprimentar todas as pessoas que fazem parte das guardas paroquiais que exercem um trabalho, um serviço importantíssimo. Nós estamos nos aproximando do Congresso Eucarístico, tenha certeza de que eu vou fazer uma grande convocação para todas as guardas das paróquias de nossa Arquidiocese para nos ajudarem no Congresso Eucarístico. Teremos muita coisa para fazer durante aquela semana do Congresso Eucarístico que vai ser de 15 a 21 de agosto de 2016. Todos comecem a preparar os seus uniformes direitinho, com muito carinho para que todos possamos viver juntos essa experiência do Congresso Eucarístico no próximo ano. Última pergunta de hoje de Rosângela Damasceno. Eu gostaria que o senhor desse uma orientação para os catequistas trabalharem o ano da misericórdia que está vindo aí. Muito obrigado, Rosângela. A sua pergunta é a pergunta de catequista e é muito importante. Eu desejo que todos os catequistas e as catequistas a partir da orientação que é dada pela coordenação arquidiocesana de catequese se preparem muito bem para que esse ano da misericórdia seja de experiência de bondade de misericórdia. Até surgir uma coisa pela proposta do Papa e a nossa arquidiocese vai apresentar para cada mês do ano a proposta de vivência de uma das obras de misericórdia seria uma boa experiência com a catequese tomar as 14 obras de misericórdia sete espirituais sete corporais e praticá-las com as crianças inclusive criando oportunidade não só crianças é claro todos que estão na catequese criando oportunidade de partilha de experiências bonitas. Caríssimo irmão caríssima irmã desejo que a nossa vida seja muito abençoada pela graça de Deus em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém. Amém.